Olá, gente, eu sou Amaro Neto, deputado estadual, deputado federal eleito e apresentador de televisão. Eu estou muito feliz com essa nova fase da TV ambiental, uma emissora que eu já acompanhava há muito tempo. E agora, com esse casting, com grandes programas, com uma programação incrível, eu fico ainda mais feliz de acompanhar todos vocês. Sucesso, Deus abençoe. Sucesso.